Olá amigos do Vestibulando, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar dos chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Para começar, vamos observar a crise mundial de 1929. Observe esta imagem. Uma fila de desempregados norte-americanos buscando amparo governamental durante a crise de 1929. A crise de 1929 iniciou-se nos Estados Unidos da América após o declínio do chamado milagre americano. Quando acabou a primeira guerra mundial, os Estados Unidos da América tornaram-se uma potência hegemônica. E aí iniciou-se o American Way of Life, caracterizado pelo consumismo e pela construção de grandes prédios. No final da década de 20, essa euforia norte-americana entra em colapso. É a chamada crise de 1929. Observe o quadro. Crise de 1929, primeira grande crise do capitalismo no século 20, caracterizado pela superprodução. As indústrias continuavam a produzir, no entanto, o consumo diminuiu em virtude do desemprego, especulação financeira e a queda da Bolsa de Nova York. A crise de 1929, como os Estados Unidos da América já eram uma potência hegemônica, a crise começa nos Estados Unidos da América e se espalha por todo o mundo. Vamos observar as consequências desta crise. Observe o quadro. Efeitos da crise de 1929. Desemprego em massa, miséria e início da chamada economia dirigida. É o fim do liberalismo econômico. É o fim da liberdade econômica. Nos Estados Unidos da América, o início dessa economia dirigida será implantada por Franklin Delano Roosevelt, adotando o chamado New Deal. Vamos observar o que foi esta política econômica. Observe o quadro. New Deal, caracterizado pela intervenção do Estado nos assuntos econômicos, com o objetivo de recuperar a economia e fortalecer o capitalismo. O New Deal resulta no fortalecimento do Estado. Por quê? Porque algumas práticas políticas antes que seriam executadas pelos governos estaduais, passaram a ser executadas pelo governo federal, como a prática do seguro-desemprego e a construção de grandes obras públicas. O início dessa economia dirigida e o colapso do liberalismo econômico vão fortalecer, principalmente na Europa, os chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Vamos observar os principais aspectos do totalitarismo. Observe o quadro. Totalitarismo, então caracterizado pelo forte nacionalismo, militarismo, desenvolvimento da indústria bélica, regime antidemocrático, antiliberal, intervenção do Estado nos assuntos econômicos, e anti-marxista. São regimes para conter o avanço da esquerda, o avanço do socialismo e frear as manifestações operárias. O primeiro grande regime totalitário vai surgir na Itália. É o chamado fascismo. Observe esta gravura. Benito Mussolini, em uma frase famosa, tudo para o Estado, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado. Daí o termo totalitarismo. A participação do Estado na vida do indivíduo é total. O regime fascista vai ser implantado na Itália em virtude de algumas causas, algumas consequências típicas do regime italiano. Observe. Fascismo italiano, caracterizado pela crise socioeconômica, por qual passava a Itália após a Primeira Guerra Mundial. Inflação, desvalorização monetária, desemprego, carestia. Tudo isso contribui para o avanço das ideias da esquerda, avanço do socialismo. Para conter esse avanço, os camisas negras, os fascistas italianos, no dia 28 de outubro de 1922, realizam a marcha sobre Roma e um golpe de Estado. A partir desse golpe de Estado, Benito Mussolini vai implantar o regime fascista. Um regime caracterizado pela supressão das liberdades individuais. Observe no 4. Regime fascista, caracterizado pelo uso do terror e violência, principalmente pelos camisas negras. Corporativismo, que seria uma aliança entre os interesses da classe patronal e da classe trabalhadora para evitar lutas e classes. Carta do trabalho, onde algumas conquistas serão dadas aos trabalhadores, como jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil e feminino, como forma de esvaziar o movimento operário e a supressão dos direitos e das liberdades individuais. Proibida a organização sindical e, portanto, as greves. Um outro regime totalitário surgiu também na Europa, na Alemanha. Observe esta figura, Adolf Hitler e o slogan da propaganda nazista, tu não és nada, teu povo é tudo. O nazismo surgiu na Alemanha também em virtude da crise financeira e econômica pós Primeira Guerra Mundial. Observe a tela. Ascensão do nazismo, crise socioeconômica da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, reforçada pela crise de 1929, representou um avanço da esquerda alemã. Para conter esse avanço, a direita, o grupo conservador alemão, conseguiu a eleição de Adolf Hitler. Observe duas coisas. A primeira, o fascismo não tem nenhuma relação direta com a crise mundial de 1929. Os fascistas chegaram ao poder em 1922. Os fascistas chegaram ao poder através de um golpe de Estado, marcha sobre Roma. Já o nazismo tem uma relação direta com a crise mundial de 1929, que acentuou a crise econômica da Alemanha. E Adolf Hitler chega ao poder através das regras democráticas. Nazismo e fascismo apresentam muitas semelhanças, como militarismo ou nacionalismo. No entanto, existe uma diferença essencial. Observe o o regime nazista. O regime nazista e a superioridade da raça ariana. Ideia que afirmava que os arianos são superiores, acentuando assim o preconceito racial. Início de uma perseguição sistemática a judeus, ciganos, negros, homossexuais, a qualquer um que degenerasse a raça ariana. Dessa ideia, o regime nazista desenvolveu-se a doutrina do espaço vital, que consistia numa expansão territorial, na ocupação do espaço geográfico para o desenvolvimento dessa raça ariana. É desse expansionismo que nós vamos encontrar uma das causas para a segunda guerra mundial. Vamos observar os mecanismos de sustentação da ditadura nazista. Observe o quadro. Então, ditadura nazista sustentada pelo Partido Nazista, pela SS, que é o braço armado do Partido Nazista, a Gestapo, uma polícia especial, polícia do Estado, e o Ministério da Propaganda, dirigida por Guibos. Assim, nazismo e fascismo vão, de alguma forma, contribuir para a recuperação da economia italiana e alemã, principalmente com o desenvolvimento da indústria bélica. Ainda na Europa, vai surgir um outro regime totalitário de direita, na Espanha. Observe o quadro. Guerra Civil Espanhola começou em 1936 e acabou em 1939. Dois grupos. De um lado, a Frente Popular, um grupo de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas, contra o avanço do fascismo e que receberá apoio da União Soviética. Do outro lado, Falange, grupo conservador, apoiado pela burguesia, pelo exército e pela igreja. Esse grupo, na Guerra Civil, receberá apoio da Itália e Alemanha. No final da Guerra Civil, vitória da Falange e ascensão de Francisco Franco, generalíssimo Franco, inaugurando, assim, a ditadura franquista, que, em alguns aspectos, se diferencia dos regimes nazi-fascistas. Observe. Franquismo, supremacia do exército e não supremacia do partido. E um clericalismo acentuado, uma forte influência da igreja católica nos assuntos políticos. Também ainda na Europa, nós vamos ter a ditadura de Salazar. Antônio de Oliveira Salazar, que assume o poder em Portugal em 1928 e essa ditadura vai se estender até 1974, abril de 74, com a Revolução dos Cravos. Vimos, portanto, até agora, os regimes totalitários de direita, mas também poderemos falar dos regimes totalitários de esquerda, o comunismo. Observe a tela. Stalinismo, 1924, ascensão de Stalin ao poder com a morte de Lenin até 1953. Caracterizado pela edição dos planos quinquenais, que é a planificação da economia. Projetos econômicos planejados pelo Estado por cinco anos. No estalinismo, forte domínio do partido comunista, monopartidarismo, burocracia. Prática dos expurgos e perseguições aos opositores do regime. Prática da censura e prática do terror. O estalinismo representa uma reviravolta no humanismo marxista. Aquelas ideias antes defendidas por Lenin, todo poder aos sovietes. O Stalin subverteu todo poder ao partido comunista. Então, na aula de hoje, nós observamos a crise mundial de 1929 e o reflexo dela, fortalecendo os chamados regimes totalitários, o nazi, fascismo, e também o regime de esquerda, o totalitarismo, o comunismo. Isso aí. Estude bastante e até a próxima.